Música Programa Multimídia no Cariri Garden Shopping. Hoje viemos conversar sobre as novidades, porque no shopping todo dia tem novidades. Agora eu vou conversar com ele, Fábio Six. Olá, Fábio, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Elizabeth, como vai? Tudo bem. Fábio, fala pra gente, quais são as novidades, a programação do Cariri Garden Shopping para o mês de fevereiro? Pois é, diferente do que todos imaginam, o período de férias está acabando em janeiro, onde a gente teve uma série de atrações para o nosso público, mas a gente emenda fevereiro com grandes atrações. A nossa piscina de bolinhas, ela segue até o dia 19, divertindo a criançada e os adultos, as mães adoram. Traremos na sequência, de volta, tivemos alguns anos atrás aqui no shopping, a pista de patinação no gelo, que é sucesso também entre a garotada e também o público mais adulto. Nós teremos agora, já nessa semana, ainda, na verdade, a continuação do simulador de montanha-russa, segue até o dia 5. Teremos também a exposição do time do ICASA, que vai contar um pouco da sua história aqui, expor os seus troféus, suas camisas, falar um pouco do time, do que está preparando aí. Na verdade, é o verdão do Cariri, então, ele fala um pouco da nossa história, a história do Cariri, estará conosco também. Nós temos as ações que estão sendo preparadas também ao longo do mês de fevereiro, uma biblioteca solidária que estamos preparando mais para o final do mês. Nós temos também algumas outras ações que são mais fixas, como a quinta-feira show, então, a gente tem atrações musicais todas as quinta-feiras aqui na nossa Praça de Alimentação. Nós temos, aos domingos, o Clubinho Garden, que traz sempre brincadeiras, pinturinhas faciais. Nós traremos, todos os domingos, atrações diferenciadas para a Praça de Alimentação. Então, no período de 3 da tarde até as 19 horas, nós teremos sempre atrações infantis para o público, que os pais possam vir com calma, trazer suas crianças e se divertirem. Então, essa é a nossa proposta também para o mês de fevereiro. Em algumas outras atrações, nós estamos pensando, pode ser que ainda apresentemos para o público, ainda no mês de fevereiro, mas se não tivermos em fevereiro, certamente teremos em março. Mas a ideia é que todas as semanas a gente tenha alguma atração diferente para o nosso convidado.